Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês Saber qual Manu não quer comer Vamos lá comigo? Manu, acorda Eu vou tomar café Não, mamãe, Manu Não, mamãe, eu não quero Minha filha tem que tomar café Mais alto, só mais alto Tudo bem, vamos Tá muito baixo, não dá pra ouvir as vozes Não, não fica, mamãe, eu vou te dar o seu café Pronto, filha Tá pronto Pronto, você tomou rápido, viu? Mas sobrou um restinho Deixa pra lá Mamãe, quem é o arco? Tudo bem, filha Vou deixar um madeirinho de mar visto Como tu é mais velha do que a sua irmãzinha Eu vou passear um pouquinho Enquanto você ficar aí, tá bom? Você quer dormir um pouquinho mais Então dá mesmo mais um pouquinho Depois a gente tem que terminar esse colégio Vamos, filha Sai do carro aí pra você dormir um pouco Ela dormiu Então pessoal, esse foi o vídeo Então, esse foi o vídeo E eu quero dizer muitos beijos para vocês Tchau